Fala galera do YouTube, beleza? E quem fala é o Trevor? Galera, estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês em cima dessas todas essas looks 100% Galera, eu fiz muita coisa nesse meio tempo que eu não gravei Bom, muito bem, como eu posso dizer? Por que eu não estava trazendo mais dois vídeos por dia a um vídeo de Pixelmon Dark pra vocês? Pois é o seguinte, o meu tempo está muito curto hoje em dia, pois eu estou ajudando muita gente a gravar, estou me ajudando E eu tenho que, cada um tem seu objetivo, né? Então, o negócio é o seguinte Eu vi que não é toda hora que vocês gostam ver, tipo, todo dia, então eu estou variando o conteúdo, entendeu? Pra, tipo, vários gostos Eu sei que tem alguns que gostam de Pokémon, tem outros que gostam de Naruto, outros gostam de Dragon Ball Mas vai de gosto de cada um, e eu gosto de todos esses Mas, tem pessoas no canal aqui que não gostam de todos Então, esse vídeo aqui vai pra quem está gostando E galera, o negócio é o seguinte, eu tenho uma coisa muito séria pra falar com vocês Bom, eu vou ter que falar sobre o cantinho dos inscritos, gente Eu estou pensando em carcelar ele, pois, ó, não fica bravo, gente Mas é uma coisa, o negócio é o seguinte Pois o cantinho dos inscritos era pra ser um cantinho onde eu divertia vocês Ficava feliz, não um cantinho onde vocês ficavam triste porque não apareceu, entendeu? Então, galera, sério Eu só vou voltar com o cantinho dos inscritos Se vocês prometer pra mim Vocês vão escrever aqui nos comentários que prometem Que não vão ficar triste se não aparecerem Tipo assim, no vídeo seguinte No cantinho dos inscritos Como eu falei, é impossível colocar todo mundo Vê, são 100 mil pessoas Como é que eu vou botar 100 mil pessoas no cantinho dos inscritos? É impossível Então, galera, sério Eu espero que vocês entendam que eu não vou, ó Eu só vou voltar com o cantinho dos inscritos Se vocês prometer que não vão ficar triste Se eu não colocar o nome de vocês Tipo, não aparecer algum de vocês Entendeu? Vocês prometem? Diz aqui nos comentários Se você promete Porque o objetivo do vídeo era alegrar vocês E não deixar vocês tristes Pois eu amo todos vocês Todos os inscritos eu amo, entendeu? E um abraço no fundo do coração pra vocês, tá? O negócio é o seguinte Eu fiquei, é... Construindo minha casa Construindo várias coisas Daqui a pouco eu mostro pra vocês E também fiz uma farm Pra gente pegar 100% de algumas coisas A minha... É... Meu dragon... Ai... O Dratini já evoluiu pra Dragonair Eu quero logo ter o meu Dragonite poderoso E também fiz uma nova criação ali Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Que vai ser o melhor time de Pokémon de todos os tempos Tá, muito bem Vamos abrir essas 100% aqui Ai, meu Deus Eu já vou começar bugando as coisas Pera aí Eu já... Não, eu já comecei aqui Já... Tipo, é engraçado que minha sorte 100% É azar Olha só, vamos ver Vamos ver Vamos abrindo, vamos abrindo Hoje eu tenho bastante... Opa, opa! Opa, opa! Vamos ver, vamos ver Ó, veio coisa Pera Vamos ver Eu sei que... Ó Tá, e aí? Ah, já jogaram coisa ali dentro Já caiu Tá, muito bem Daqui a pouco vamos pegar uns lendários bem legais Tá, gente? Vamos ver Vamos achar uns lendários bem legais Dialga Caiogre Caiogre Eu já tenho Caiogre Vamos pegar uns lendários diferentes Tá ligado? Não quero pegar igual Vamos lá Vamos ver Lá... Ah, o Lattes azul Eu quero esse aqui Pera aí Vem cá Vem cá, Lattes Vamos ver Pera Aí Acho que pegou Lattes Aí, Lattes azul Eu gosto de Lattes azul Vamos ver Um outro lendário diferente Esse aqui é um lendário que eu vou pegar Pois ele sempre vinha Ele sempre gostou de mim De aparecer comigo Então... Mas pena que ele nunca Capturava no Pokéball normal, né? Tá, beleza Esse aqui Ok Opa! Eu vou pegar esse aqui, ó Que vocês disseram que é muito bom Esse aqui, ó Beleza? O Dragonite Depois eu vou vir pegar Com as Ultraball Relaxa Só... Só esperar Ah, vamos ver Ai, meu Deus Mais de cima Gente, sério Se essa coisa aqui Não serve pra nada, mano Tira logo disso aqui, mano Não... Sério, incomoda Essas coisas aqui Em vez de, tipo assim Tudo bem É legal, mas pra que Aparecer no meio da pessoa, mano? Isso... Vou acabar atrapalhando muito A jogatina de alguém Ai, meu Deus Sério, mano Olha isso, mano É só falar Que já parece mais toque Ai, caramba Vamos aproveitar E fazer o seguinte Então, gente Antes de abrir Essas aqui Pra capturar Os últimos lendários Antes de Começar a fazer Nosso time mais forte Vamos mostrar pra vocês Lá, então Pera aí Vou pegar o Salamance Pera aí Vamos voar De jeito diferente Vamos pegar o Salamance E vamos lá Ok Vou mostrar pra vocês Aqui como é que tá O lugar aqui Bom, aqui vocês conhecem A plantação normal Tudo bem Mas Aqui em volta Ó Eu não consegui ainda achar Um campo certo Por favor, gente Diz aqui nos comentários Qual que é o campo Perfeito Pra Metagross E... Ah, aqui O... Aqui, ó Os Larvitar Eu tava fazendo a criação Pra tentar pegar O Tiranitar Mais poderoso do jogo E... Nossa, parece que chocou Nossa, um ovo Do... 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 Nossa, Larvitar Gente, me diz mais pokémons Que eu posso procriar Criar Procriar Cri E também pokémons Que eu tenho É... O campo de pokémon Também, tá Você diz o pokémon E diz o campo Que eu tenho que colocar Porque senão eu não vou saber Como procurar o pokémon Tá, muito bem Ok, eu falo muito bem, né Gente, tipo Um dia Se alguém quiser fazer Uma edição legal Faz uma edição De uma compilação De eu falando muito bem Quantas vezes eu falo Muito bem nos meus vídeos Acho que vocês vão falar Tipo, vocês vão achar Umas cem vezes Que eu falo muito bem Sério, tipo Nesse vídeo Eu já devo ter falado Umas três Nossa, olha lá em cima Pera aí Vamos voar de látias azul Vamos lá Pera aí, vamos voar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá O que que é aquilo Um tubarãozão Que tubarãozão da hora Pera aí É uma negra evolução Impressão minha Nossa Pera aí Vamos tentar ganhar Com o nosso Mewtwo O nosso timinho aqui Provisório Vamos lá Nossa, ele é forte Vamos tentar Vamos tentar Nossa, nem deu Caramba, ele é forte mesmo Vai látios Vai látios Nossa, não tive nem chance Não tive nem chance Esse pokémon é forte mesmo Vou fazer o seguinte Vou pegar o meu timezinho aqui Rapidão Já volto Já volto Ah, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Coloquei o timinho Pera, pera Ai, tem uns noorda Que saiu do lado Tá, vamos lá Vamos lá Vamos ver se agora eu consigo Vamos ver Opa Meu, mas ele derrota muito fácil Vamos ver Raikwaza 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 pode Pode ter Eu acho Alguma chance Vamos ver Peguei Aê Dois peixes E ainda uma charpentonita Nossa, ele é um pokémon forte Eu vou utilizar ele sim Tá Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar o resto Das coisas pra vocês Vou ter que ir com o meu 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 Raikwaza Voando mesmo Tá Muito bem Galera Aqui é a floresta nova Pra eu ficar Farmando madeira Sabe Porque madeira é muito importante Sempre pra queimar Essas coisas E aqui tem um segredo Aqui é um segredo Eu já falei Pra nenhum deles Abrir aqui Nenhum Que partir pra da série Abrir esse lugar aqui Querendo que eles nem estão fazendo Por enquanto o vídeo Mas não é pra abrir Entendeu É tipo O segredo que eu vou revelar Só mais pra frente Que tem uma coisa secreta aqui Comenta aqui embaixo O que vocês acham Que tem aqui nesse lugar aqui Sério Eu tô preparando uma coisa Muito legal Que vocês vão falar Nossa Que coisa da hora Sério É tipo Uma base secreta Ah Eu não posso contar pra vocês Tá Muito bem É Ó Eu falei mais uma vez Muito bem Ah Eu falei mais uma vez Muito bem Que eu tava falando Que eu era muito bem Ah não Para de falar muito bem Ai de novo Tá Vou falar aqui ó Vem cá Mais pra cá Ah eu já aumentei mais A nossa plantação de apricórnio Porque daí a gente tem Apricórnio infinita Pra sempre Quando a gente quiser E é isso galera Sério Tipo Ah aumentei também Nosso aeroportozinho Tem que ter um aeroporto maior né gente Porque assim ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Atenção todos os passageiros Do voo de Raikwaza Vamos dirigir a estação De Luke Pixelmon Vamos lá Muito bem Mais uma vez Eu falei muito bem Tá Ok galera Vamos fazer o seguinte Então É Vou abrir isso aqui Tá ligado Esse vai ser Ah mano Não tem mais Pokémon Que vem Só essas Maldita Dessas torres Vocês sabem Como eu sofro Com essas torres aqui Sério É muito chato mesmo Essas torres Não sério Você vê Nossa eu pensei Que ia vir mais uma Sério Aí eu ia ficar muito bravo Mano Eu ia ficar muito bravo Ah não Não quero isso não Não quero isso não Vamos lá Vou pegar Pokémon Legal Diferente mesmo Não Esse Pokémon aqui Não Não Já tenho Eu quero Pokémon diferente Vamos lá Pokémon lendário diferente Esse ali é lendário É Esse ali eu já tenho Esse ali parece Parece um Também já tenho Sai Sai da frente Vamos ver Já tenho Cresselia Esse ali não tem Esse ali eu já tenho Mas ele é meio estranho Opa Beleza Veio o spawner de mobs Ah mano Mentira Que veio isso Bound de mobs Também De novo Tá Não quero nada Depois eu venho pegar Essas coisas Que não some Do servidor Tá Ok Eu ia quase Vocês achavam Que eu ia falar Eita Ah Ah mais um Desses Desses Meu Deus Vai matar todos os Pokémon lendários Dali Coitados os Pokémon lendários Vão ser tudo Ah eu vou pegar um Pássaro lendário Como vocês diziam Vocês querem muito Que eu pegue o Pássaro lendário Eu vou pegar também Temos 15 Master Balls Caso Bom ó Vamos fazer o seguinte Se caso não vier nada Eu vou dar a louca Mano Vou dar a louca mesmo Qualquer lendário que aparecer Eu vou pegar Com a Master Ball E vocês vão falar Caramba Trevor É Aquele Lá é bom Sabe Se vocês acharem Que um é bom Lá Nossa sério Consumiu todas Nossa Eu vou ter que fazer isso agora Vamos lá Vamos lá Pega Pega Vamos lá Só diferentão mesmo Embaixo deve ter alguns Aqui Vamos ver se tem aqui embaixo Algum Nossa Vai morrer tudo Vai morrer tudo Não 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 Charnes Ai Por que eu fui capturar o Charnes Que ele é ruim pra caramba Mano Nossa Faz ligado aquela depressão Mano A gente faz uma coisa muito burra Estou com essa depressão agora Ah Não O que eu tô fazendo isso Olha só o que eu tô fazendo Ai Que burro Dá zero pra ele Não Sério Eu já ia capturar isso aqui Mano Nossa Eu esqueci coisa Pega diamante É muito bom Tá Ok Esse não Eu vou pegar aquele lá Aquele pokémon lá Priscélia não Beleza Ok Vai Pode crer Pode crer Pode crer Vai Ok Só tô esperando O que é esse Harry Kings Gente Fala aqui nos comentários Qual que é a melhor probabilidade Pra cair Harry Kings Ok Tá Beleza Ah Vocês achavam que eu ia falar muito bem 3, 2, 1 e Como sempre crasha o jogo por causa daqueles Mano É que as torres só servem pra enganar Por favor Desenvolvedor desse mod Se você está vendo esse vídeo Tira Essas Esses altarzinho Que buga Eu não sei se desbuga né Sério que é o custo de NPCs Pois eu tirei o custo de NPCs Ah Vamos lá Ok Ai meu Deus Meu Deus Por que que eu fui fazer uma torre disso Ai caramba Ah Caramba Caramba Eu não morri Mano Por que que eu fui Mano Eu sou meio retardado Ah Beleza Ok Ah Vamos lá Vê o que sai dessas coisas aqui Mano Vamos ver o que sai Vamos ver o que sai Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que sai disso aqui Vou ter que subir lá em cima de novo Mano Porque tem coisa lá Que eu tenho que Nossa Não saiu um monte de carpa Mano Não 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 saiu um monte de carpa Né Mano O que que eu queria pokémon ali Ah tá Pensei que era um pokémonzão Beleza Ok Aí essa espadinha Beleza Ok Tô usando o look normal Porque eu quero ver esse Meu Deus Quanto mais caramba Vou fazer o seguinte Vamos abrir assim Vamos lá Vamos lá Pera Aqui 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 Eu vi uma pedra ali Pokébola Pokébola Stilex Eu quero Stilex Tem a mega evolução do Stilex Vamos lá Ah mano Eu peguei errado Peguei errado Pera Aí agora foi Esse que eu peguei O que eu peguei É um vigorote Meu Deus O que é vigorote Daqui a pouco eu vou pegar os itens ali embaixo De mega evolução e pá Eita Eita O que foi isso Ah caiu um ouro ali Beleza Vamos lá Eita O que veio Potatos Ok Beleza Vamos pegar mais um daqui Mano Eu tenho um spawner de aranha Mano Não quero aranha não Joga isso aqui Ó Enderman Aranha Enderpeel vai ser legal Pra ficar brincando depois Ok Joga aqui dentro Vamos jogar aqui dentro Pra ver o que cai ali Ai não Nossa senhora Ah um Diggy Puff Não vai fazer eu dormir Não é Diggy Puff Ah beleza Ok 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 Me digam coisas pra eu fazer também E no Pokémon aqui sabe Tipo Coisas diferentes Tá ligado Não precisa ser só coisa de Pokémon também Tem outros mods aqui Que é o Magical Tem umas Staff Tá ligado Que é bem da hora Ah Beleza Não faz mais nada lá Deixa eu tentar mais um Ah Quanto faz vai Não quero mais Não quero mais Fique bravo Tô pavo Vamos ver Não Metagross não Beleza Depois vou pegar esses itens aí Tudo mano Tudo É importante esses itens Tá Vamos lá Vamos Nossa aquele Metagross Tem uma textura estranha Quando eu vou Ó Ó aquele tubarãozinho Vou pegar Vou pegar Vou pegar Cadê o tubarãozinho Pera aí Eu tenho que pegar ele Pera aí Tubarãozinho Eu tenho que pegar ele Pera aí Pera aí Dá licença Eu tenho que pegar Tubarãozinho Gente Ele mega evolui Dá licença Aqui Obrigado Tubarãozinho Isso é bem bonitinho Esse é bem bonitinho Esse é bem bonitinho o tubarãozinho Beleza Já tem a mega evolução dele Sobrou aquela última look lá em cima Já pensou se aquela look A look da esperança A look onde vai transformar toda a minha vida Em algo diferente Vamos ver se essa vai ser A look Que vai transformar tudo em diferente Todas as coisas que conhecíamos Vai se depender dessa look Talvez nunca mais seremos um dos mesmos Depois de pegar essa look Fix them all Falta muito tempo Ai meu Deus Eu tenho que pegar Todas as coisas Ai eu tenho que pegar isso aqui Pera Prime 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 Ok Não alcanço ainda Vamos ver Vamos ver Eu vou usar até Vou usar até a TNT ali Vamos lá Vamos desejo em sorte Do que vai vir agora Prime 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 Tem um Nossa Graças a isso Olha o que tem ali Vou pegar a Mega Evolução dele Vou mesmo Vou mesmo Vou mesmo Mega Evolução do Blastoise Vamos lá Blastoise Nossa ele é forte mesmo Blastoise Ai Quaza Outrage Ai Quaza Nossa senhora Foi muito Fera Beleza Ok Vamos fazer o seguinte Já tenho as coisas aqui Vamos lá E vamos testar as coisas Que eu peguei hoje Vamos lá Galera Vamos testar agora A Mega Evolução Desse Garotinho Tubarão Desse garotinho Tubarão Que eu gostei muito Vamos lá Esse grande Pokémon raro e poderoso Ratatá Vamos lá Ice Fang Vamos lá Mega Evolução Mas nem dá pra ver ele Que droga E aí Devia dar pra mudar Ali é vermelhento Viu aquilo Que maneiro Ok Vamos mostrar os Pokémons de hoje E vamos finalizar o vídeo Com essa Lote Espada Que eu peguei ali Vamos lá Esse Pokémon Esse Pokémon Tem também ali O Blastoinite Aqui Ok Esse aqui eu tenho que pegar A Mega Evolução Desse ali também O Deoxys Que eu queria mostrar pra vocês Que vocês disseram Que o Deoxys É um dos melhores também E vamos terminar De um jeito Maneiro Vamos terminar De um jeito maneiro Que é junto Com os Zápidos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Então como eu falei Do mural dos inscritos Não fiquem tristes Se vocês quiserem Que Eita E apertei Shift Adeus Tá galera O negócio é o seguinte Se vocês querem Que Continuem o mural dos inscritos Sério Vocês tem que falar assim Eu não vou ficar triste Se eu não aparecer Entendeu Tipo Vocês tem que comentar Que tipo Eu sei Que vocês querem muito Aparecer lá Entendeu Eu sei que vocês querem muito Mas É impossível Colocar todo mundo De uma vez Entendeu Se eu tivesse Esse poder De colocar todo mundo De uma vez Eu colocava todo mundo E até todo mundo do mundo Mesmo Sério Seria muito legal Mas Não dá Então Eu espero que vocês Não fiquem tristes É só se vocês Prometer Que vocês não ficam tristes Se eu não colocar Entendeu Ok Vocês prometem Ok Então Conto com vocês Com um like Se inscreve no canal Se não é inscrito E comenta aqui embaixo Se você é inscrito Hashtag Sou inscrito Então beleza galera Valeu Falouzinho Tchau 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 Tchau